Paulo de Sakura Cardcaptos Hério, como consegue fazer isso? Afinal, quem é você? Nessa vida fui Hério Mas na vida passada Fui Clou Mago Clou? Mas eu não entendo Por quê? Para obter tal resposta Você precisa primeiro aprender a como desfazer essa magia Caso contrário, todos continuarão a dormir Para sempre Não, isso não Tudo está em volta e em crevas O que eu preciso para acabar com isso? Luz! Carta criada pelo Mago Clou Abandone sua velha forma e transforme-se Para servir a sua nova dona Em nome de Sakura Luz! Luz! Vai, Luz! Ai, ai, ai! Por que não funciona? A luz e a escuridão sempre andam juntas Para transformá-las, você irá precisar de uma enorme quantidade de magia Então, você quer dizer que eu não sou forte o suficiente para transformar as cartas? E as pessoas vão dormir para sempre? Não, é só não Ai, ai, ai Sakura! Quero Yua Me desculpem Se combinarmos nossos poderes com o Báculo Mágico, você deve conseguir, Sakura Mas, e se eu não conseguir assim? Então eles ficarão para sempre presos no Báculo Mágico Não, ai, 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 não Eu não posso fazer isso Não tenha medo, Sakura Você possui uma magia muito poderosa Vai dar tudo certo Eu vou tentar Vamos, Sakura Cartas criadas pelo Báculo Mágico Abadone sua velha forma e transforme-se para servir a sua nova dona Engalte, Sakura Vai, Luz! Aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo, Sakura Essa é a sua magia O poder da sua própria estrela Sim, Magul, muito obrigada Sakura, mostra-nos um pouco do seu novo poder Claro Mare!